Ah, não! Jogaram minha chuteira lá em cima de novo! Eita, Gui! O que você tá fazendo aí? Os caras prenderam minha chuteira lá em cima! Eu não tô conseguindo pegar! Tá, mas... Você não acha que tá muito alto, não? Você não vai conseguir desse jeito! Não vai dar certo!